Oi galeris, eu tô um pouco quietinha porque eu cheguei de viagem ontem, hoje é dia 6 de janeiro e eu já quis vir gravar esse vídeo pra vocês, só que eu tô com uma infecção no ouvido, então né, tá afetando essa parte toda aqui do meu rosto, enfim, eu tô com essa pele ridícula aqui porque né, filtro solar, piscina, sol, deixa minha pele zoada e eu quis aproveitar que eu botei de viagem a primeira coisa que chegou aqui em casa foi essa máscara de melancia da Corrês, que é uma máscara facial revitalizante para todos os tipos de pele, gente, eu sou apaixonada pelas embalagens dessa marca, acho super fofinho, super gracinha e vocês acham Corrês pra vender na Sephora e alguns produtos selecionados são vendidos na Riachuelo e revendedoras Avon também vendem Corrês, eu comprei pela Avon, obviamente, e bom, se vocês não viram tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro pra vocês a máscara de toranja dessa mesma marca, que assim, o que eu gosto é porque eles têm aqui, nessa fala, 46,25% de conteúdo natural e eles têm uma listagem de ingredientes que não contém nessa máscara, né, tipo silicones, óleo mineral, esse tipo de coisa que deixa o produto melhor, né, para a nossa pele e, bom, não é um produto super barato, é uma máscara bem pequenininha, sim, e como ela chegou enquanto eu estava viajando ela está lacradíssima eu quero testar com vocês, porque, em primeiras impressões, é muito mais legal, né nossa, ela tem muito cheiro de melancia melancia é a máscara facial revitalizante, hidrata e refresca imediatamente formulado com extrato de melancia e óleo de semente de macadâmia essa máscara revigora a pele, deixando uma deliciosa sensação de frescor modo de aplicar, aplica uma generosa camada na pele limpa e seca evitando a área dos olhos, deixa agir por 10 a 15 minutos e enxágua e bem então, como está falando para usar com a pele limpa e eu estou com a pele cebosa eu vou tomar banho, limpar minha pele muito bem e aí eu volto para aplicar com vocês ai, estou empolgada bom, banho tomado, vamos aplicar a máscara ela é rosinha, gente, ela é tipo cor de iogurte e ela tem umas, como se fosse uma sementinha preta acho que é para fazer uma esfoliação de leves mas foi muito cheirosa gostei essas máscaras da Corrês, a impressão que eu tenho é que você tem que usar mais para começar a notar resultados vamos ver se essa está assim também é importante lembrar que na embalagem eles não recomendam, eles não falam uma recomendação de quanto em quanto tempo você deve usar mas, segundo a minha Dermato, uma vez por semana só é mais do que o suficiente porque você também não quer sobrecarregar a sua pele assim, gente, eu não tenho nóia com cheiro então eu sinto que esse cheiro ele é bem leve mas eu não sei para quem que tem sensibilidade ou sei lá passaram 15 minutos e como descrito na embalagem, você sente essa sensação de frescor mesmo quase como se tivesse um mentolado na máscara e diferente da outra de toranja por mais que ela seja um creminho, dá a impressão de que ela resseca a camada superficial, sabe? ela não é aquele tipo de máscara que fica super seca então eu vou lá lavar quando você lava o rosto, você passa água o creminho ele fica rosa clarinho, quase branco então é como se você realmente derretesse uma camada que ficou seca e como a máscara promete revitalizar a pele hidrata e refresca rapidamente, que é a promessa eu senti sim que a minha pele está bem fresca e é muito complicado falar de hidratação, né? porque não é como beber um copo d'água mas só essa sensação para mim já valeu a pena, sabe? é muito gostoso ainda, mas quando a gente viaja e a gente foge muito da nossa rotina, vocês podem ver que a minha pele está toda gregada e eu fiz um vídeo para vocês falando do meu primeiro tratamento com uma dermatologista e algum tempo depois a minha pele voltou a piorar eu até procurei uma nova dermatologista porque a outra estava impossível de encontrar e esse tratamento que eu estou fazendo agora vai demorar 3 meses e como eu teve férias no meio do caminho eu comi um monte de besteira, passei muito fio de sol, tomei muito sol fiquei muito tempo na água acredito que isso ajudou a dar uma piorada na minha pele principalmente depois que eu volto de viagem, eu gosto muito de fazer máscaras e assim, eu confesso que eu tenho que me controlar porque eu tenho muita vontade de fazer máscara tipo, se eu pudesse fazer uma máscara por dia o que eu gosto de fazer às vezes é misturar tipo assim, aqui eu uso, sei lá, argila verde aí aqui eu uso uma máscara iluminadora e aí aqui uma máscara hidratante às vezes eu faço esse mix mas é raro, eu geralmente escolho uma para fazer e faço e depois da minha dermatologista falar que é o ideal eu usar apenas uma vez por semana eu confesso que eu estou meio assim, sabe? mas agora que eu voltei de viagem que eu vou ter que voltar aos meus cuidados normais eu acredito que minha pele vai dar uma melhorada mas a sensação de tirar a máscara é muito boa então assim, eu gostei muito eu acho que os produtos da Corresmi eles sempre me cativam justamente porque eles têm essa preocupação de usar ingredientes mais naturais e não ter todos os parabenos que geralmente as marcas têm e também não é testado em animais além da embalagem ser reciclável também isso é uma embalagem super fofa então assim, eu acho que esse tipo de produto que mima a sua pele é muito legal e ultimamente eu tenho gostado muito de testar máscara vocês viram, 2018 foi o ano que eu mais testei coisa pra pele já tem vídeo aqui no canal de argila branca argila verde, a máscara negra facial da Avon essa máscara de toranja eu tenho gostado muito dos produtos da Corresmi então assim, se você nunca testou nada da marca eu recomendo começar pelas máscaras e eu confesso que essa aqui ela já me deu uma sensação muito mais imediata do que a máscara de toranja que a máscara de toranja, tipo assim eu não senti nada muito diferente na minha pele nenhuma sensação diferente mas ela é muito gostosinha de usar também então assim, eu acredito que esse tipo de produto vai demorar um pouco pra eu começar a ver resultados mais visíveis mas eu acho que é bom fazer um miminho pra sua pele de vez em quando então eu gostei se vocês gostam desse tipo de vídeo aproveita e deixa o seu like que eu amo testar máscara eu gosto muito da interação de vocês aqui embaixo então se você já testou essa máscara ou alguma outra máscara da Correia deixa aqui embaixo que eu quero saber e me conta a sua experiência se você já testou essa daqui como é que foi o que que eu não falei aqui que você acha legal falar e bom, ela tem validade até 2021 então temos um tempo aí pra acabar eu acho que 30 gramas vai até que acabar rápido veremos então essas foram as minhas primeiras impressões espero que vocês tenham gostado não deixem de se inscrever aqui no canal curtam o vídeo, compartilhem e não deixem de ativar as notificações agora em janeiro estamos tendo vídeo apenas uma vez por semana às quintas-feiras a partir do meio-dia porque como eu já falei eu precisei tirar um tempo aí pra retomar as gravações dos vídeos que eu andei um pouco sem ideias mas 2019 tá aí pra gente trazer novidades não é mesmo? então ativem as notificações pra ficar por dentro de tudo e lá nas minhas redes sociais eu sempre aviso quando tem vídeo novo meu Instagram é lookbook da Amanda e lá no Facebook de segunda a sexta a partir do meio-dia e meia tem look do dia pra vocês então assim como se não bastasse eu trazer esse tipo de conteúdo maravilhoso eu ainda trago inspiração de look do dia pra vocês porque a gente gosta mesmo é de montação então tá espero que vocês tenham gostado um beijo pra vocês e até a próxima tchau